Boa tarde pessoal, tudo bem? Voltando aqui hoje os vídeos nossos aí no nosso Instagram. Primeiro para justificar essa minha ausência essa semana lá em Brasília. Segunda-feira à noite aí no futebol de amigos, consegui um rompimento no ligamento do joelho direito e estou aqui fazendo fisioterapia para ver se fujo de uma cirurgia. Tudo atestado médico, por orientações médicas aí, mas aqui acompanhando as movimentações em Brasília e principalmente aqui do Estado. E eu vim aqui hoje voltar ao debate, debate respeitoso. Como sempre tenho dito, não faço aqui enfrentamentos à Assembleia Legislativa. Muito pelo contrário, o meu respeito é eterno. Convivi durante oito anos lá, quando meu pai, deputado estadual, foi. Eu pude aprender ali dentro, ali foi uma das minhas escolas, para me aprender a boa política, a política respeitosa e a política de resultado. Então o que aqui falarei não é enfrentamento. Repito, é sempre um pedido de solidariedade por parte da Assembleia, dos deputados estaduais, amigos que lá tenho muitos, por sinal, respeito a todos. Divergimos em alguns momentos em questões políticas, partidárias, mas o respeito sempre existiu e sempre existirá de minha parte. Quando aqui cito, por exemplo, o presidente da Assembleia, Toninho Andrade, quando peço a ele essa agilidade na votação da matéria que trata a respeito de finalizarmos o processo de federalizar as TO 050 e TO 020 para virar a BR-010. E essa semana, mais do que nunca, me fez vir a essa pauta aqui nas redes sociais. Porque quando lá atrás, há três anos atrás, começamos a discutir essa questão de poder federalizar a BR-010, através da MP 708, que eu fui ainda no ex-governador, Marcelo Miranda, na sua equipe de governo, pedi informações da Ajeto, da CINFRA, de quanto ali se gastava, tinha dotação orçamentária para se gastar em manutenções nesses trechos, que liga a Silvanópolis, a Porto Nacional, Porto Nacional até Palma, o Ginásio Ayrton Senna, e de Palma subindo a Serra até o município de Aparecida do Rio Negro. E naquela época, de lá para cá, penso que não mudou muito, porque se mudou foi para mais, porque o valor do petróleo aumentou e com isso o material petuminoso assim o fica, me trouxe a informação do governo, a informação oficial, que o governo dotava-se de mais ou menos 14 milhões por ano para se fazer de manutenções nesses mesmos trechos. Ou seja, no momento que essa rodovia viral BR-010, federal, passar a ser responsabilidade do governo federal, é no mínimo 14 milhões a menos que o governo do estado de Tocantins deixará de ter que gastar nesses trechos para se aplicar em outros trechos. Se você olhava regional de Porto Nacional, por exemplo, de Porto Abregiu e de Nazaré, como está com o buraco do mesmo jeito, a própria construção e manutenção da ponte de Porto Nacional. Se você olhar de Porto Nacional, a Montes do Carmo é da mesma forma. Se você olhar de Porto Nacional a Palmas, já começam a aparecer buracos pelo alto tráfego de pessoas usando diariamente esse trecho Porto-Palmas. Então, no mínimo, essa matéria, depois que a Assembleia aprovar, votar e aprovar. Hoje ainda encontra-se lá na Comissão de Direito do Cidadão e Consumidor uma relatoria do deputado valoroso Junigel, que até aqui minhas condolências pela perda de seu pai, o seu Lulu Pereira, e que eu tenho certeza que assim que passar esse momento da perda de seu pai e voltar às suas funções na Assembleia Legislativa, apresentará um brilhante relatório para aprofundar essa matéria na comissão, mas depois essa matéria tem que ir a plenário. E em plenário, precisamos muito da solidariedade do presidente da Assembleia portuense, o deputado estadual Torinho Andrade, dos demais deputados estaduais, filho de Porto Nacional, o deputado estadual Ricardo Ares, Valdemar Júnior, Newton Franco, o próprio Júnior Gel, o deputado Cleiton Cardoso, o deputado Leonardo Barbosa, que seu pai foi vereador em Porto Nacional, o pedido do vice-corredor Anderê Barbosa, porque quando o pede tem força sim, para que os demais deputados, que é a líder do governo, a deputada Valdeires Castelo Branco, faça articulação no intuito de agilizar e aprovar essa repatória. Ela é importante, não é para os deputados estaduais, para o deputado federal que eu vos falo, ela é importante para os usuários que farão uso de uma boa rodovia federal, como de exemplo, as demais do Tocantins. Quem percorre o Tocantins, seja um agricultor, um pecuarista, um profissional liberal, qualquer um cidadão, consegue ver segurança de sinalização, de roço nas rodovias, o encostamento com mais condição de parar-se um carro, nas rodovias federais. Exemplo 153, exemplo a 010, exemplo a 242, a 235, a 230, e por aí vai, as nossas rodovias federais. Então, independente da minha posição, com quantidade no campo da oposição, o governo que aí se encontra. Até porque trarei números aqui para explicar os motivos pelo qual me faz ficar na oposição, eu não faço aqui bandeira de oposição nessa pauta. Essa é uma matéria de governo, de Estado, mais do que de governo. A hora que a Assembleia entender que essa matéria não tem bandeira política partidária, não tem patrono, não é do deputado Vicentinho que começou a discussão em Brasília. Não será dos deputados que aprovarão, mas será sim, dos usuários que diariamente correm riscos de ter seus veículos danificados, riscos de acidente e até mesmo vidas sendo ceifadas, acontecendo nesses trechos de, como por exemplo, o Porto Nacional, o Silvanópolis, que está uma calamidade. Ali não se tem mais um asfalto, uma rodovia pavimentada. Hoje tem uma rodovia a ser pavimentada novamente, porque o asfalto se acabou. E como você lá passa, acidentes e números, vidas se ceifando, carros danificados e usuário sem ter aquela condição mínima do uso a essa rodovia. Falando em números, anotei aqui até para não me deixar perder. Esse mês, agora de junho, fechou-se o primeiro quadrimestre, para que o governo do estado apresentasse os seus balanços, os seus balancetes, para saber se o governo do estado de Tocantins minimamente cumpriu suas metas fiscais, minimamente melhorou o seu rating, que é a regra que os bancos oficiais, os tubancos, que os bancos que fazem empréstimos aos entes federados, no caso, o governo do estado de Tocantins, aqueles 600, quase 600 milhões que está para ser liberado ou não pela Caixa do Número Federal, mas que depende do governo do estado melhorar esse seu rating, que hoje é C, ainda está C e ficará C, infelizmente, mas ele só libera quando o rating passa para no mínimo o B ou o A, que é o ideal. Mas esse mês, agora, fechou-se. Como é que o estado do Tocantins, se fosse uma empresa, já tinha fechado as portas, pedido concordar, está aberto e fecharia suas portas? Esse é o fato. Porque uma empresa que consegue um estado do Tocantins, que quando, dito pelo atual governador, não vou nem falar dos outros governos, que quando, em dezembro de 2018, apresentou ou fechou seus balanços das contas do estado, com impacto orçamentário referente a foro de pagamento e encargos sociais, na casa dos 56,67%, dezembro do ano passado, que começou aquele discurso de vamos honorar o pessoal, as pessoas, aqueles 3 mil pais de família, mãe de família, para enquadrar as contas do estado, para poder baixar a questão da corrente, a questão do impacto orçamentário referente aos pagamentos, veja bem, onde a regra diz que tem que ser, no máximo, 49%. Em dezembro do ano passado, antes dessas ditas cujas demissões, que para mim foram só falácias, porque em dezembro demitiram que elas 3 mil pessoas, mas de janeiro para cá, se basta puxar o Diário Oficial do Estado, nomeações sendo feitas uma atrás da outra, a tal modo, que após fechar o seu primeiro quadrimestre, o impacto orçamentário no governo do Estado Tocantins, pulou para 63% do orçamento do governo do Estado, usado para pagar folha de pagamento e encargos sociais. Ou seja, de dezembro do ano passado, para esse primeiro quadrimestre, quatro meses apenas depois, aumentou-se quase 6% a mais do impacto. E referente aos 49% que a regra diz que é o máximo admitido, já são 12%, são 14%. Com isso, em valores financeiros, para vocês entenderem o que é isso, por que uma conta de imposto nacional não vira realidade, por que 139 municípios do Estado Tocantins não poderão ter acesso tão cedo, enquanto o Estado se enquadrar, aqueles 1 milhão e 200 mil reais para pavimentação nas suas cidades e outros recursos oriundos de destinação de deputados estaduais via suas emendas para atender esses mesmos municípios, é pelo simples fato de que em quatro meses, até agora, o governo do Estado Tocantins tem gastado 2 bilhões 177 milhões de reais e 900 mil em folha de pagamento e encargos sociais. Enquanto isso, só investiu-se em saúde, educação, infraestrutura, nossas rodovias e em segurança, apenas 69 milhões 184 mil e 87 reais. Olha que discrepância, como é que o Estado sobrevive dessa forma, gastando em folha de apadrinhados, em folha de pagamentos inchadíssimas, órgãos inchados e inoperantes, não é à toa que nada funciona no governo do Estado, a saúde está como está, a segurança pública, por mais que a Polícia Valorosa Civil, Polícia Militar e Bombeiros se esforce em querer fazer, como é que se faz? Vão operar milagres? Sem ter viaturas com condição de andar nas ruas? Sem ter uma arma com condição de botar o municiamento dentro dela? Com colete balístico apropriado? Com fardamento? A vontade, eu converso com os policiais militares do Estado, eu converso com os policiais civis constantemente, com os bombeiros, eu sinto nas falas dele a vontade de trabalhar e mostrar para o que vem, mostrar o valor que tem respetuosamente as nossas forças armadas no Estado Tocantins, Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. Mas vejo, coitados, que a condição falta, e passo a entender por que que falta, quando vejo isso, um Estado de quatro meses gastar 2 bilhões, eu vou repetir porque o número é grande para se explicar, 2 bilhões e quase 200 milhões de reais em folha e em cargos sociais, enquanto se aplica investimento nas outras áreas, apenas aproximadamente 70 milhões de reais. É uma conta que jamais vai se fechar, enquanto o Estado de Tocantins não começar a fazer da fala a sua prática. Não adianta o governo do Estado de Tocantins ficar rodando para as regiões de Tocantins para discutir PPA, reunindo vários prefeitos e gestores em uma sala só, sem dialogar com cada um de forma individual, os problemas locais dos seus municípios, até porque cada município tem a sua demanda, a sua prioridade. O que Pindorama quer, às vezes, não é o que o Silvão Lopes quer do lado, às vezes não é o que o Ponte Alta quer, não é o que Sampaio lá no Bico quer, não é o que Sampaio lá no Bico quer, não é o que Mariano Lopes no Vadaraguaia quer, não é o que São Festo no Jalapão quer. Esse modelo que adotaram agora de discutir o PPA, junta todo mundo, faz festa, leva os deputados estaduais da base, reúne os prefeitos, ficam todos com vergonha de querer falar as suas demandas individuais dos seus municípios, porque não vem ali um aumento de ambiente apropriado, tira-se uma foto, é, junto esse comércio, se termina, e nada fica tratado e resolvido pontualmente a esses municípios. Mas, enquanto fazem-se discursos de marqueteiro, de agência de publicidade, para divulgar em rede social, botar em site para querer enganar o cidadão, a você cidadã, está aqui os fatos. Essa semana deve ser, inclusive, publicado esses números agora no Diário Oficial da União. O governo deve publicar esses números agora. Tivemos acesso porque fui atrás nos Ministérios da Economia e em órgãos incompetentes para mostrar essas informações, porque eu estou aguardando. Porque eles preferem usar o discurso de que a ponte de Porto Nacional não sai porque o candidato Vicentino na eleição de 2018 entrou com uma ação, com uma ágil que impedia que essa ponte resistisse. Mentira! E mentira, como diz o bom ditado popular, tem perna curta. A ponte de Porto Nacional ainda não pode ser uma realidade, infelizmente, e aqui não falo isso com alegria, mas falo com verdade, como também os outros um milhão de mil reais dos demais municípios do Estado Tocantins, pelo simples fato do governo do Estado ainda não tem dado conta de colocar as suas contas, as suas contas, o enquadramento que se é exigido pelos bancos oficiais e pelos bancos que fazem empréstimos aos entes federais. Como é que se fecha uma conta onde se gasta 2 bi de folha e investe apenas 70 milhões aproximadamente? Não vai fechar como não fechou. Infelizmente, continuando na linha C e sem ter acesso ao crédito, a não ser que o governo federal, em solidariedade, aqui deixo claro que o presidente Jair Bolsonaro, que o ministro Paulo Guedes, que o ministro Andrés Lorenzoni, sensível à realidade que os Estados têm passado por ingerências de passado, por ingerências atuais, de atuais governadores, no caso do Tocantins, consiga fazer com que o rating saia de B para C. Se Deus abençoasse que isso acontecesse, menos mal, porque vai-se os anelos, porque as irresponsabilidades do Tocantins continuarão a acontecer, mas pelo menos o Estado não será penalizado e poderá ter acesso a esse empréstimo da Caixa de quase 600 milhões de reais para se fazer a ponte do Porto Nacional e fazer as pavimentações dos municípios do interior do Estado. Então, deixemos claro, o empréstimo da Caixa ainda não é uma realidade, não adianta vice-governador falar diferente, não adianta o governador contar a história, não adianta deputados de base, secretários de Estado falar diferente, porque se assim fizer, que faltarão com a verdade. Esse balanceio será essa semana publicado, estará à disposição de qualquer cidadão ou cidadã que queira buscar a verdade como luz do mundo. E eu jamais viria aqui às redes sociais contar a história ou a mentira, principalmente na minha Porto Nacional de onde o seu filho nasce criado. Me machuca, me dói quando vejo apaniguados, fantasmas. Ali em Porto, está cheio de seguidores fantasmas que ficam por conta de ficar em redes sociais inventando e difamando e distorcendo realidades e fatos. Porque a Ponte de Porto não sai porque candidato está a uma interrupção sem mentira. A Ponte não sai ainda, eu espero que um dia saia o mais rápido possível, pelo simples fato do governo do Estado de Tocantins não ter se enquadrado nas regras de acesso ao crédito exigido pelos bancos para se fazer aos governos e aos entes federais. Então, mostrando aqui essa realidade, eu reforço mais uma vez a solidariedade, o pedido de solidariedade da Assembleia Legislativa aos deputados estaduais, ao presidente da Assembleia, deputado Toninho Andrade, que agilize, paute e aprove a BR-010 porque com isso minimamente deixará-se de ter que gastar 14 milhões de reais dito pelo governo do Estado nesses trechos de manutenções porque o governo federal em solidariedade quer assim fazer. No mais, amigos, através das redes sociais, dos contatos com seus parlamentares, com o governador do Estado, com o vice-governador, eu peço que vocês nos ajudem a cobrar, a cobrar não, para ser justo e não ser deselegante aqui, a pedir a solidariedade ao primeiro momento porque se assim não fizer, depois a responsabilidade perante os seus eleitores e ao cidadão do continente para que possamos votar rápido a questão de federalizar a BR-010, para que possamos ter aqui mais um benefício para o cidadão e menos um gasto para essa conta mal feita sair dos cofres do governo do Estado Tocantins. Por mais, muito obrigado e sempre voltarei aqui no meio de vocês para fazer essas boas discussões. Forte abraço.